Como calcular o logaritmo de 32 na base 2? Uma das formas de fazer é chamando ele de x. Com isso, a gente vai fazer assim, 2 elevado a x tem que ser igual a 32. Agora, gente, é só transformar esse 32 em potência. Para isso, é só fazer a fatoração. 32 por 2, 16, 16 por 2, 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. O 2 está aparecendo 5 vezes, isso é o mesmo que 2 elevado a 5. No lugar do 32, ficou 2 elevado a 5. Se as bases são iguais, posso cortar e vou igualar os de cima. Portanto, x igual a 5, que é o valor do nosso logaritmo. Beleza?